Bom dia menina linda, bora movimentar esse corpito porque é claro, quem movimenta esse corpo movimenta o que? A vida, isso mesmo, então bora acelerar mais um pouquinho, claro estamos na reta final, então pra gente tá tudo bem, até porque antes, claro, precisava de um dia mais intenso, um dia de descanso, agora não, tá tudo certo, pode acelerar a Júlia porque esse corpo tá preparado, não é mesmo? Fala pra mim. Então vamos lá, aula HIIT de novo hoje, mas não é um HIIT tão mega power acelerado, vou fazer duas rodadas, um minuto cada um, teremos 7 exercícios, então uma média de 14 minutos dessa aula, mas se você quiser fazer mais uma rodada de 7 minutos, por favor, pode fazer, mas me avise que eu quero saber como está o seu nível de condicionamento físico, tudo bem? Então nós faremos o seguinte, uma é um deslocamento lateral, certo? Então uma corrida lateral, terminado isso um abre e fecha, simples assim, este movimento, terminado isso, faremos um afundo onde? Ficaremos com a perna de base sempre direita no primeiro momento, então desce, sobe, desce, sobe, é um salto em afundo, terminado, viraremos para o outro lado e aí sim, desce e sobe, ok? É um minuto para um lado, um minuto para o outro lado, terminando, ficamos na isometria do agachamento com os pezitos para fora e aí vamos fazer pés para dentro, pés para fora, pés para dentro, pés para fora, tranquilo, terminado, vamos para o chão, faremos a ponte lá no chão, Então, pezinhos no chão, paralelos, força no calcanhar, sobe o quadril, volta, sobe o quadril, volta, deixa eu só vir um pouquinho mais para cá, para fazer o movimento e aí a gente vai finalizar com o abdominal lateral, então eu vou subir com meus braços estendidos, vou colocar minha mão direita no meu pé esquerdo Volto, mão esquerda no meu pé direito e vou intercalando, terminado isso meu bem, finalizamos a rodada, duas rodadinhas e se você quiser fazer mais uma, vou aplaudir, ficar faceira com o seu rendimento, aí você me conta, certo? Não vamos fazer hoje o aquecimento, porque usaremos os dois primeiros exercícios como aquecimento da aula, ok? Preparou? Apontou? Fogo, vem comigo! E vem para o deslocamento lateral, para um lado, para o outro, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, começamos ele num formato um pouquinho mais lento e vamos depois acelerando, Então você vai balançando, então você vai balançando, para um lado e para o outro, movimento de braços na linha dos ombros, vamos lá! Sorrisão no rosto, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, vamos lá! Mais 20 segundos, vai deslocando! Bota um sorrisão! Então, estamos em mais um dia de exercício e se você está aqui, você está viva, meu bem! Vamos lá! E abre e fecha! Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Então já podemos começar a acelerar mais um pouquinho. Lembrando, estamos utilizando esses movimentos como um aquecimento. Vamos lá! Um braço e o outro. Vem comigo! Inspira e solta. Vamos lá! Força! Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Bora! Mais um pouquinho. Duas rodadas. E se você quiser, você pode fazer mais um. Fechou? Desceu com perna direita lá na frente. Desce, olha! Solta, tira os pés do chão e volta. Inspira subindo, solta o ar na descida. Força! Vamos lá! Salta e volta. Inspira, solta o ar na descida. Mais um pouco. Um minutinho em cada perna. Força! Aumenta firme. Mais um pouco. Mais jure. É normal? Está queimando. Isso aí! Outro lado. Vem! Salta e volta. Tira os dois pés do chão. No salto. Mais um pouquinho. Inspira. Solta o ar na descida. Sobe e saltando. Sorrisão. Vamos lá! Pernocas ativar. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí! Afastou. Pés para fora. Desce em agachamento. Pés dentro. Pés fora. Pés para dentro. Pés para fora. Não para. Continua. Pés para dentro. Pés para fora. Vamos lá! Vamos lá! Se concentra. Coxas trabalhando. Músculos sendo fortalecidos. Pés para dentro. Pés para fora. Sem subir o quadril. Vamos lá! Mais um pouquinho. Aguenta firme. Está quase. Forçar. Fechou. Vem para a ponte. Então, pés lá no chão. E sobe. Volta. Sobe. Volta. Inspira. Quando desce. Solta o ar. Quando sobe o quadril. Força. Enfase da força. Lá nos calcanhares. Lembra? Vamos lá! Mais um pouquinho. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Mais um movimento. Fechou. E estende, então. Os dois braços. Subiu. Mão lá na direção do pé. Com um leve giro do tronco. Vem. Mão direita. Lá no pé esquerdo. Mão esquerda. Lá no pé direito. Aí eu passo um giro de tronco. Quando eu realizo o movimento. Inspira. Volta. Solta o ar subindo. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Vamos lá! Mais um pouquinho. Finaliza para o outro lado. Vem. Subiu. E corre! Deslocando para um lado e para o outro. Agora a gente acelera mais um pouquinho. Começamos na segunda rodada. Vamos lá! Tocou o pé no chão e volta. Inspira. Solta o ar. Força. Vamos lá! Colocou o pé no chão? Já sobe de novo. Inspirando. soltando o ar pela boca. Aciona o centro do abdômen. Vai! Sorriso nesse rosto. Já estamos na segunda rodada. Vamos lá! Aí, abre e fecha. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Se concentra na postura. Aciona o centro do corpo. Vamos lá! Mais um pouquinho. Força. Determinação. Alegria durante o movimento. Vamos lá! Aí! Muito bem! Então, posicionou lá no fundo. Prepara. Opa! Preparou. Foi. Sobe. Volta. Tira os pés do chão. Inspira. Solta o ar no controle da descida. Capricha. Desce. E sobe no movimento. Vamos lá! Fortalecendo. Coxas. Múteos. Tira os dois pés do chão. Mais um pouquinho. Tira os dois pés do chão. Outro lado. Posiciona a perna na frente e a outra atrás. E foi! Inspira. Sobe. Solta o ar e desce. Inscreta. Inscreta. Inspira. Fecha as costelas quando solta o ar. Presta atenção no movimento. Coxas trabalhando. Fortalecendo. Mais um pouquinho. Tira os dois pés. Vai! 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 Aí! Mais um. Agachou. Pernas afastadas. Pés para fora. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Mantenha a respiração. Inspirando. Pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Vai movimentando os pés. Para dentro. E para fora. Mantendo. Sempre em agachamento. Força. Sente. Queimando a coxa. As coxas, né, Júnior? Vamos lá. Para dentro. Para fora. Inspira. Inspira. Solta o ar. Fecha as costelas. Mais um pouquinho. Mais um. Aí, vem para o chão e vem para a ponte. Calcanhares. Lá no chão. Inspira. Desce. Solta o ar subindo. Ênfase da força. Lá nos calcanhares. Normal sentir um pouquinho as coxas na manhã. Certo? Vamos lá. Inspira. Inspira para descer. Solta o ar subindo. Fecha as costelas. Quando solta o ar, aciona o centro do teu corpo. Inspira. Respira na descida. Solta o ar na subida. Mais dois movimentos. Vamos lá. Solta o ar. Aí. Estendeu os dois braços. Sobe lá na direção do pé. Girando o tronco. Lembre. Aciona o centro do corpo durante o movimento. Para você utilizar e potencializar o exercício. Utiliza toda a musculatura envolvida no movimento. E automaticamente você potencializa os resultados. Força. Mais um pouquinho. Inspira descendo. De forma lenta e consciente. Solta o ar subindo. Mais um para cada lado. Fechou. Lembrando que se você vai fazer mais uma rodada, volta esse vídeo ali na corrida lateral de deslocamento que o tempo está exatamente cronometrado. Ok? E lembre-se de me avisar se você vai fazer mais uma rodada. Abraça as duas pernas. Pernocas esticadinhas lá para cima. Virando os dedos dos pés para a cabeça. Esticando as duas pernas. Dando um x para o encurtamento posterior. Ótimo! Desce as pernas. Estica as pernas e braços. Espreguiçando. Aí! Apoia o cotovelo lá na lateral para levantar. Muito bem, gata. Quero saber como foi o seu desempenho nessa aula. O que você achou dessa aula de hoje. Compartilha comigo. Como que foi? Se foi fácil? Se foi difícil? Se você curtiu os movimentos selecionados. E cobra do anjo. Já fez o seu exercício? Bora lá! Beijo! Até amanhã! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!